Um ano de governo Temer, um ano de desastre. O Brasil caminha para trás. Eu tenho a sensação que depois do golpe, o país entrou num túnel do tempo e voltou aos anos 90. A agenda é a mesma. Redução do papel do Estado, privatizações, retirada de direitos sociais, restrição do emprego, crescimento grande do desemprego. O Brasil está voltando a ser um grande exportador de produto primário. Nós estamos num processo acelerado de desindustrialização. E os resultados estão aí. Enquanto nos nossos governos, 35 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza, ele já devolveu para a linha de pobreza 6 milhões de brasileiros. Em cada 5 lares do nosso país, um lar não tem uma forma de renda regular, seja de emprego formal ou informal. Esse é o resultado desse governo, 40 milhões de brasileiros inadimplentes, 14 milhões de empregados. O Temer, que não passou pelo crivo das urnas, procura impor uma derrota de tanta envergadura, não só ao povo brasileiro, a própria possibilidade de uma política de Estado, em que a gente tenha a chance de promover o desenvolvimento nacional, inserir o país nas cadeias mais dinâmicas da economia global. Ou seja, um retrocesso sem tamanhos, avassalador para a vida do povo brasileiro e para o Estado brasileiro também. Por isso, nós estamos denunciando o que significa isso e, ao mesmo tempo, dizendo que há saídas para o país. E a saída não pode ser uma agenda tão traguista como essa que está acontecendo nesse período de um ano no governo legítimo de Temer.